Presidente, bom, hoje nós vimos aqui a promulgação da PEC da Reforma Tributária e teve a vinda do presidente Lula. É óbvio que seria o momento de muitos protestos da oposição, de muitos protestos de todos que não somos pelegos do seu governo. Fizemos aqui um protesto assim como foi feito durante o governo Bolsonaro e a esquerda, em peso, fez coro contra o presidente Bolsonaro, inclusive o atacando, chamando de genocida. E todos aqui estávamos em coro falando o que Lula é e representando boa parte da população que gostaria de falar tudo isso que nós falamos. E nós vimos aqui muitos discursos por parte de Lula e de alguns integrantes aqui do seu governo falando sobre democracia. Abusam da palavra democracia de uma forma tão prostituída que ela está totalmente esvaziada. E o mais irônico de tudo é que em tantos discursos sobre democracia nós vimos aqui uma representação fiel de como eles enxergam a democracia. A democracia relativa de Lula, nós vimos aqui nesse plenário um deputado do PT agredindo um deputado de oposição, um deputado que estava aqui no seu direito, dever como parlamentar e resguardado pelo artigo 53 da Constituição, foi agredido com um tapa na cara. E esse deputado, que é o vice-presidente nacional do PT, ex-prefeito de Maricá, Washington Coacó, não só o agrediu, como também chamou outro parlamentar de viadinho. E eu quero falar essa palavra aqui porque se fosse um deputado de direita fazendo esse tipo de conduta, tanto agredindo um deputado quanto usando um termo homofóbico, já estariam já aqui fechando a Câmara dos Deputados, todos os jornais já estariam já falando a respeito disso, acabaria o mundo. E até agora ninguém da esquerda se manifestou, eles que dizem que defendem as minorias. E até agora não falaram nada a respeito desse fato. Um representante da esquerda agrediu um deputado e ainda usou o termo homofóbico para falar de outro. E agora queremos que haja punição no Conselho de Ética, porque, por muito menos, deputados já sofreram sanções nessa casa. E o que nós esperamos não é uma mera sanção como uma advertência, não é uma mera sanção como uma suspensão. Que ele seja cassado, porque senão isso aqui vai virar um ringue. E aí, se for uma punição que não seja cassação, meu amigo, qualquer um aqui poderá agredir o outro. Por isso pedimos aqui ao presidente da casa que possa mostrar que essa casa tem decoro e que dê uma lição pedagógica para todos nós. Porque nós devemos ter respeito uns com os outros e no campo das ideias devemos, sim, nos conflitar. Mas sem agressão. A agressão entre deputados, a agressão na Câmara dos Deputados, é sinônimo de cassação. Obrigado. Minuto, senhor presidente. Muito obrigado.